E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. E galera, nesse vídeo aqui eu queria estar abordando um assunto com vocês que são sobre personagens que podem ser jogáveis ou não no MK11. O assunto que eu quero falar com vocês são personagens que já morreram durante a história do Mortal Kombat 9, que foi meio que um reboot da série, e do MKX, que foi a continuação desse reboot, teorizando mais ou menos dentro desse universo aí. Galera, é o seguinte, no MK9 tivemos muitas mortes de vários personagens, entendeu? Kung Lao, Liu Kang, Kitana, Jax, porra, um monte de gente morreu. E a maioria voltou no MKX como Spectros. Todo mundo tá sabendo, todo mundo sabe disso. Tivemos o Liu Kang Spectro, Kung Lao Spectro, Kitana Spectro. Uma caralhada de personagens de Spectros. Teve alguns que davam pra se jogar, como o Jax também. Outros que não davam pra se jogar, como o Kabal, o Smoke. Mas eles estavam presentes na história. Alguns personagens que também morreram no MK9 não apareceram na história do MKX. Esses personagens são, por exemplo, o Shang Tsung. O Shang Tsung morreu no MK9 e não apareceu mais. O Shao Kahn também não foi teorizado no MKX, mal foi falado sobre ele. E a gente já viu aí que no trailer de anúncio do MK11, Shao Kahn vai ser um personagem jogável. Então a gente já entra naquela barganha. O que vai acontecer, velho? Como que o Shao Kahn vai ser jogável? Que resenha é essa aí? O que aconteceu, cara? Eu também não sei, galera. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Eu não tô aqui pra dar resposta pra vocês. Eu gostaria que a gente criasse um diálogo aí nos comentários. Que vocês falassem o que vocês acham. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de seguir rumor aí pela internet. Eu gosto de ver o tipo, jogar, ver o que eu vejo lá no jogo, entendeu? E eu crio a minha própria teoria e acabou. Eu não gosto de ficar seguindo essas teorias de outras pessoas. Mas eu acho legal a gente agora num momento como esse que o MK11 foi anunciado aí. A gente poder tá aqui dialogando e botando tudo na mesa e ver o que a gente consegue extrair aí. Pra tentar adivinhar o que tem no MK11. Sim, é uma teoria basicamente. E uma coisa interessante, galera, é que o Shang Tsung foi no MKX citado no final do Air Mac. Quem zerou com o Air Mac no MKX e chegou a ver o final dele lá, sabe que o Shang Tsung aparece. Mas todos nós sabemos, né, cara, que os finais das torres que você completa com o personagem não são nada canônicos, cara. Nada daquilo ali é canon, entendeu? Não tem nada a ver com a história principal lá, o modo história que você joga. Então, Shao Kahn pode tá no MK11, mas ele também nem sequer pode aparecer na história, como foi o Goro. O Goro no MKX, ele não aparece em nenhum momento na história. Pode acontecer isso com o Shao Kahn? Pode não acontecer, ele pode dar um jeito de reviver. A gente não sabe, cara. É um troço muito complicado. O Kuan-Chi morreu no MKX. Será que ele vai voltar no MK11? Um monte de personagens morreram no MKX. Milena morreu no MKX. Baraka morreu no MKX. O Kuan-Chi morreu. Então, esses são o que vem na minha cabeça agora. Você acha que nenhum desses personagens vão estar jogáveis no MK11? Cara, vai ser muito triste, mas muito triste não ter a Milena jogável. Ela é uma personagem, porra, muito importante pra série, cara. Presente desde o MK2, tá ligado? Então, ela não tá presente no MK11. Vai ser uma triste notícia, realmente. O Kuan-Chi, cara, como vocês disseram, eu não vou nem sentir falta dele. Mas se ele não tiver no jogo também, vai fazer uma tremenda falta. Ele teria que, pelo menos, ser citado na história. E também temos o Baraka, mano. O Baraka tinha que voltar, cara. O Baraka é o personagem mais sanguinário que tem da saga MK, velho. Ele é muito sangrento. Aquelas lâminas dele fazem um arregaço na luta, cara. Tinha que ter ele nesse próximo jogo. Tô torcendo muito pra que ele volte em forma de espectro, qualquer tipo de forma. E, claro, temos os outros personagens que também não apareceram no MKX, como Kabal, Smoke na forma humano, Sindel. Vários outros personagens. Temos muitos. Gostaria que aparecesse o Motaro. Eu sei que ia sonhar demais, mas eu também gostaria que tivesse o Motaro no MK11. Peraí, 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 peraí. Galera, olha só. Eu tava editando esse vídeo aqui e um inscrito comentou num vídeo meu aqui no canal, no último que eu postei, pra falar a verdade. E o inscrito é o Felipe Toledo. Eu vou estar colocando o comentário dele aí pra vocês verem. Vou ler aqui agora. Vazou o provável lista de 31 personagens no lançamento. Aí ele deixou o link aqui que leva pro site do Combo Infinito. Pra quem não conhece, vocês devem conhecer o Combo Infinito. Tem um canal no YouTube também e eles têm esse site aí. Então isso é um vazamento, né? Eles dizem ser um vazamento. Mas não foi nada confirmado pela Nelly Helm nem pela Warner. Então pode ser caracterizado como um rumor, galera. Então eu decidi fazer o seguinte. Eu vou postar esse vídeo aqui mesmo assim, tá ok? Mesmo depois de ter visto essa lista aqui. Mas como essa lista, ao meu ver, ela é um rumor, mesmo sendo ali, tá dito como vazamento. Mas na minha opinião é um rumor, já que ainda não foi confirmado. Eu vou postar esse vídeo aqui mesmo assim, tá ok? E futuramente, se vocês quiserem, mano, me mandem mensagem, comentem. Eu posso fazer um vídeo sobre essa lista. Apesar de eu ficar um pouco preocupado, né? Porque é de conteúdo do Combo Infinito, né? Eu não tenho direito de usar, eu acho. Eu sou um cara bem cagão no YouTube. Pra ser bem sincero pra vocês, velho. Eu tenho muito medo aqui no YouTube de tomar um strike e acabar perdendo o canal, galera. Então eu posso até fazer um vídeo sobre essa lista aqui. Com cuidado. Ah, PC. Ah, que inferno, cara. Esse barulho sempre acontece nos meus vídeos. Então eu posso estar fazendo um vídeo aí, dando a minha opinião. Comentando sobre essa lista aí de vazamentos aí dos personagens, tá ok? Tomara que a Combo Infinito não me dê um strike nem nada assim do tipo. Ou flag, não sei. E galera, eu queria mesmo... Vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Vídeo curtinho mesmo. Eu gostaria muito, como eu disse, que vocês participassem aí nos comentários. Dissessem quais personagens vocês querem que estejam no jogo. Por quê? Por que que talvez eles não possam estar? Talvez porque eles possam. Pra gente fazer aquela teoria maneira. Ao longo desses meses aí... Vai ser pouco tempo, galera. Daqui a cinco meses o jogo sai. Ao longo desses cinco meses aí... A Nanny Helm vai ficar cozinhando a gente. Soltando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Talvez ela vai anunciando um personagem de cada vez. Um trailerzinho ali, um trailerzinho ali. Uma review ali. Então a gente tem que ir pescando uma coisinha de cada vez. E eu vou estar trazendo tudo aqui pra vocês, tá galera? Então é isso. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo pra ajudar com a divulgação. Comentem aí, como eu já havia dito. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Para estar acompanhando os próximos vídeos. Beleza, galera? Beijo na bunda aí. Tchau. Fui! Tchau.